Grupo Comunitário Aldeia Caiuacas, Sucu Soro, Posto Administrativo Los Palos, Município Lauten, Coelheta Ona, Manu Broiler Hamutuk, Rihungida, Atos Walu, no Consegue Fã, Atos Rito, Limanulo, Resim Lima, para a comunidade e a capital, Município Lauten, e a Fulã Idane. A atividade energia tem suporte a sua agência Saemal Undon, a sua nação Coreia do Sul, e a Tinancotuk, o orçamento dolar americano, Rihung Ruanulo, Resimida, Atosia, Limanulo, Resim Tolo, Cefi Comitê Saemal Undon, Ija Aldeia Caiuaca, Rui da Costa, Baradio Comunidade Los Palos Ateten, atividade hakiak manu ne, hanesan programa piloto a sua agência internacional Saemal, Cefi Comitê Saemal Undon, Ija Aldeia Caiuaca, Rui da Costa, Baradio Comunidade Los Palos Ateten, atividade hakiak manu ne, hanesan programa piloto a sua agência internacional, ato desenvolve suku no aldeia. Hakiak manu ne, bem, a kami halau ne, ne, programa haki, semaul undon, haki, Rui da Costa, Rui da Costa, Rui da Costa, con inia karakter ne, ato halau de desenvolve suku no aldeia. Ne, be, atividade ne, a kami halau, volontariamente, e cada comundade nos contribuir, basta san si dan ebe, ma kami labele, halo, por exemplo, ansan ai, o san silu, nebe ma kami labele, sosarasi, que dan eba kami sosarasi, e depois, nebe ma kami bele, jeta, ansan, e nebe ma natural, nebe, ida, 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 va contribuir. Nebe a mi sosarasi, a un inia total, a unes, 1800, uninhosamente ne, 702, con ce, ge, ho na fa, e,iosamente, ne, 702, cincuenta e seis, mano. A ame, a mamia dificuldade, ma kawa, nah, amia empaqtua corona, ne, be, ame, k 나왔a nuka, ne, se dan, apa, ne, le, se dan, apa, ai, locrutsskte, lohbe, pescinar u sideretna beleozosa, e isso vai ser feito. Rui da Costa detém, total orçamento para atividade de haqueado mano Broiler não é muito dolar americano no Rio de Janeiro resenha, a todos os anos do Rio de Janeiro resenha, e a construção do Pátio Hacqueado e o Escritorio Nosso Samano. O orçamento era que os centros de uma aluna são 21.953 dólares americano. O orçamento não faz parte da construção. A construção, eu consegui executar 11.000. O resto não é, mas eu falo para as suas mãos, e falo para as suas mãos e os morros também. A minha vida é o grupo. A aldeia toma, é direto a todos. No início, mas eu falo para que elas sejam quando eles falam da comunidade, uma casa que a gente não sabe, eu falo para as suas mãos. Então, eu falo para as suas mãos. não há alunos deles, não há alunos deles. A gente tem um trabalho, só que a comunidade não é para que a gente compreenda para a gente fazer o desenvolvimento. A gente tem um trabalho de mais ou menos 20 pessoas, a gente tem um trabalho de mais ou menos 3 pessoas, tem 33. A gente tem um trabalho de mais ou menos 20 pessoas. A gente tem um trabalho de mais ou menos 3 pessoas,